Agora é a hora do Red Glitson Agora é a hora da maldade Chega aí, clã, isso Vamos, velho, hora da maldade Tamo junto, tamo junto Nossa, que driblado E aí, o que houve? Eu tô vivão, mano Eu continuo aí, mano, ó Uhul Loja tá cavalo, moleque E o Rio de Janeiro continua sendo Vamos, vamos, peguezinha Aquele abraço Que isso, rapaz Que agressividade é essa? Que que é isso que esse cara fez? Que isso, vamos que vamos Até botar mais para não Vem para lá, aqui, ó Vem que vai, que foi que vai E aí, o que aconteceu? Mais um vídeo comentário pra vocês E hoje, pessoal, sabado, não é dia dele, molecada Muito tranquilo, cara Hoje eu vou de rambão aqui MG4 arregaçando MG4 Battlefield, o bagulho é louco, mano Battlefield tá chegando também, molecada Primeiro link na descrição é só baixar que é sucesso Esse amigozinho aqui Você tá loucão, cara Tá loucão, né, bicho? Tá loucão, né, bicho? Vamos ver o que a gente vai arrumar aqui É só clicar e baixar que é de graça De graça tem agulha na testa, mano Já comecei mal Mas vamos ver se dá aquela mudada aqui Aquela avançada tranquila Do mamilo e leve na neve De morar a lagoa O bagulho é louco Vamos, velho Eu não acho ninguém, né Ih, já vi que ela tem bastante munição Mas o bagulho demora, hein Pra matar o bagulho demora, hein Ih, vou ficar aqui, ó Filhara mais um Isso, gente Aí vocês... Hum... Já ia falar aí Vocês fazem o zigueiro Muito feliz, meu amigão Isso aqui não tá saindo som, não Só que, ó Deixa eu agitar meu cabelinho Acho que tá Já filhararam pro zigueiro Teu 4 barra 12 Vamos o quê? Vamos Esse mapa aqui é dox Que é show de pelotar Adoro jogar da casinha Só vai 24 a 12 Tamo bem, tamo muito tranquilo Vou lançar pelo meu lugar Que vai ver que o bagulho vai ficar Tem tempo que eu não fazer A narração Falei, né Mas tá tranquilo Elevaram mais Eu vou ficar aqui em cima Aqui, ó Primeiro eu vou botar só a cara aqui, ó Botou a cara aí Eu regaço Se botar a cara aqui Eu regaço Pode confiar que ele vem Ele vem Ele vem Não vem não, não vem não A galera tá aí embaixo Na hora que eu sair daqui Ele vai dar a cara Você vai ver Falei? É a lei dos smurf, mano Me persegue Tem 100 anos 100 anos que essa lei me persegue Roda! Ai, não é possível Porque esse cara tava ali, mano Olha onde o imundiça tava Meu amigo Mas eu vou voltar Essa é a galera do avião Se liga agora aí Nessa nova onda Você vai ver, mano Eu vou te dar uma rasgada Ficou logo A galera tá de 12, guys A galera tá de 12 Mas eu vou te dar uma distância Puta, o cara tá rasgando Todo mundo de 12 Me rasgou também Realmente o cara é muito bom O Del Tem sempre Tem sempre um cara que Que é o meu carrasco Agora já virou o Del Olha lá onde ele Tá lá, rapaz? Olha lá onde ele Acho que não era nem pra mim Essa bala, mano A bala não era nem pra mim Chega aí, mano Que agora eu tô ficando Bolado, mano Puta, essa arma aqui De longe aqui Não vai dar não, mano Os caras camperam Tá todo mundo tranquilo Aqui é tudo nosso Até os ossos A gente vai continuar Para de mirar em mim, mano Meu Deus do céu Esse é o Yang Yang Steel Que é meu carrasco Você tá maluco, mano Que isso, cara Os caras tão me rasgando No meio, mano A gente que eu tava abafando Agora eu tô tomando tinta Os caras são muito bons São muito bons Hoje, hoje vai ser ruim Hoje vai ser muito ruim Nesse tema pitch É, cara Eu vou tentar passar por aqui Eu tô até com medo, mano Mas eu vou tentar rasgar, mano Puta, rasguei o primeiro Rasguei um, pelo menos Cuidado com baixo aqui, mano Um por cima aqui Porque o bagulho tá louco Rasguei meu segundo Vou recuperar, vou recuperar Vou recuperar Vou nadar na granada Quero pegar os caras aí Tá cravado em mim, mano Que isso, cara O cara tá cravado em mim, meu amigo Meu amigo Vou nem recarregar Aqui é um bom lugar pra ficar O Lipe de gente tá funcionando Tá comendo solo O cara vai chegar aqui embaixo Que desgrava duas pelotas Vai ou não vai? Vai ou não vai? Eu não sei, mano Passar por aqui, mano Vou vir com o time Que o bagulho tá chavoso O bagulho tá chavoso Levei mais um Vão com calma Sabedoria Malevolência Paciência Isso aqui é tudo que Isso, agora ficou ruim pra vocês, né, galera Agora ficou ruim pra vocês, né E eu vou continuar avançando Aqui é um ótimo lugar pra ficar, ó Galera, vem aqui, ó Vem, amigão Não me caga, não Me caga uma bala dessa, não Aí, eu vou embora Ai Calma Respira Porra, mano Que isso, cara O cara veio sem o trato do gol Me deu uma dosada nos peitos, mano Cê tá louco, cara Cê tá louco Cara, tem que ser muito brabo Ainda tô com um martelinho aqui, ó Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Porra Sai daí Eu tô te ouvindo, rapaz HyperX paga a norma Meu Deus do céu, cara Eu tomei outra snipada Só tô passando mal Nesse gameplay, meu amigo Esse gameplay não vai valer, não Eu tinha que jogar mais uma, mano Esse gameplay não tá passando Só tô passando mal Foda-se O lugar sim, cara Eu tenho 120 munição Ó, que lugarzinho Estatégico Estatégico, mano Camperando, zigueira Óbvio que não Óbvio E morreu Tô triste Não tô feliz Ai, eu mereço, cara Eu mereço, mano Eu não acredito que eu fui Esse cara, cara Sem brincadeira, mano Ele é muito bom, cara Ele é muito bom, esse cara, mano Eu tô 14 e 11 Eu só tô passando mal Eu vou aqui de novo Vai, profeta Mata o cara Ele tá aí, mano Profeta morreu Profeta matou Profeta matou logo dois, profeta Boa, você abre o flanco aqui, galera Não tem ninguém aqui Tem ninguém aqui Não, sai da reta Sai da reta Que esses caras de snipes Atendido da elite Estão te rasgando no meio, mano Isso, mano Tem duas na reta Ah, mano Eu não consigo, cara Eu não consigo Não dá, mano Acho que ela tá me rasgando Vou passar pela direita lá, mano Pela esquerda Pela direita não Fala dois minutos Tem 159 Bagulho também Disputar não tá Ganhar acho que a gente vai Agora essa granada aqui Vai que cola, né Foda-se Isso Já deu dano em alguém Que eu vi nego Nego berrando Sai daí Agora é a hora do Red Glitz Agora é a hora da maldade Chega aí, clã Isso Vamos, velho Hora da maldade Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo no dejunto Como de Nossa, que triplado E aí O que houve? O que houve? Eu tô vivão, mano Eu continuo aí, mano Ó Agora sim, mano Olha lá Chega aí, clã Vou abrir só um pouquinho aqui Que ele vai achar que eu tô lá Mas eu tô aqui, ó Olha lá Tá com medo Tá com medo Ele tá ali, ó Saiu Ninguém vem por aqui mais, né É Eu continuo aqui, galera Não vou sair em algum minuto Olha lá O que que houve? Ih, você tá maluco Vocês tão tudo doido Agora eu rasguei Agora eu rasguei Trilhei Nemo tá com medo Nemo tá com medo Eu mudo um pouquinho de posição Acelera muito Nossa E 300 que aí A gente tá em 2010 O cara tá em 2073, mano Que isso, mano Mas fiz a festa Tem que conseguir rasgar ali Matar pra caceta, mano Igual acidente de trem O bagulho Eu tava rasgando todo mundo, mano Vamos que vamos, velho Eu vou fazer de novo a mesma coisa Porque time que se ganha Você não se mexe Time que se mexe Você não se ganha Mas aqui é um bom lugar pra você ficar, ó Galera, nunca imagina que você tá aqui, ó Mas eu vou rasgar Ó, meu time é muito ruim, cara Isso, morre sentado aí e fica neném Morre sentado aí e fica neném Eu falo que meu time é muito bosta, cara Você tá maluco O cara de botar a Claymore Assim, vai matar 30 ali Matou 30 com aquela Claymore Vai confiar, vai confiar Ó, já cheguei Tô avançando, mano O time tá avançado, mano O time tá avançado, o time tá avançado O time tá avançado Mataram o cara que eu ia matar, mano Na granada Vai acabar, meu irmão Sim, Tomás Eu prefiro as jogadoras pelotas, mano Vamos que... Vamos rasgamos no meio, menino É isso aí, galera Esse é Warface Sábado é muito tranquilo E eu vou jogar mais uma Volta nesse mapa que o Doquinha é show de bola Se gostou, aquela curtida Aquela favoritada Seja inscrito no meu canal Muito obrigado Se não é que quer receber vídeos como esse Você mostra sempre que mais vídeos como esse Virão, molecada O bagulho é louco Warfacezinho é Deus Fui Tudo nosso Até os ossos Cê é luck, mano Ah, joguei no finalzinho, hein Sou brabo Só que não Dá um like, cavalo Dá um like, cavalo Dá um like, cavalo